E aí mais uma vez vai partindo o Londrina, partiu o chute do Igor Leite! E a bola vai na rede pelo lado de fora! Que comemorou mais uma vez, que chutaço do Igor Leite! Como estava na bola o Thiago Couto e a bola vai na rede pelo lado de fora. Teve gente comemorando o gol aí, Rodrigo Saviani? Vem de novo o Londrina, Natan, aqui na direita abriu o Léo Moraes, a bola é pra ele, tem espaço. Vai chegando na área o Iago Dias, ele consegue fazer o domínio, faz o cruzamento, a cabeçada pra fora! René, escanteio cobrado aberto, bicicleta e a bola vai à direita do gol. Já pensou se entra? Seria um golaço, hein? Enquanto o Thiago Couto fica orientando o posicionamento. Bola rolada do João Paulo, vem pro chute direto! Gol do Londrina! João Paulo, 33 minutos no primeiro tempo! E pra quem não levava fé, tá aí o resultado! A bola pegou uma trajetória alternativa, repare só como a bola vai variando e vai parar no canto esquerdo do goleiro, Thiago Couto! É o primeiro gol do jogo, tá na frente o Londrina! Que chutaço, que golaço do João Paulo! Fazendo trabalho de pivô, o Rodrigo Rodrigues acabou perdendo pro João Paulo! Vem mais Londrina, Lucas Coelho, ameaçou bater! Fez o drible, entregou de lado o Iago Dias, ele vem pro chute! A bola vai na rede, pelo lado de fora! E o Lucas... João Paulo, vai pro chute, a bola desvia na barreira! Tapinha do Thiago Couto pra jogar pra escandeio! Mais uma vez, repare só como a bola desvia nas costas da barreira e quase surpreende o Thiago Couto! João Paulo já fez gol de longa distância novamente... E até aqui muitos simpáticos, hein? Nessa noite, por enquanto, só o Londrina tá vencendo! Vem Reginaldo! Chega até a linha de fundo, vem cruzamento, desvio! A chance, Daniel Cruz! GOOOOOOOL! Do Juventude! De perna esquerda, ele bate no canto do Lucas Frugieri! Que apenas observa, bora entrar, repare só como ele domina! Escolhe o canto, dá um deu pro goleiro do Londrina! Empata o Juventude! Um para o Juventude, um para o Londrina! Eu farei noite dos empates com o Rádio Santana! E agora, mais um vai se desenhando com esse gol aí do Daniel Cruz! Boa chapada do Daniel Cruz, né? Com calma, a canhota que não é a preferida, botou no canhota! Dos 10 jogos, até aqui 7 empates, vai entender! Pois é da Série B! E com poucos gols, né? Ih, olha o erro na saída de bola, vem o Juventude! GOOOOOOOL! Tira o jogo dois minutos depois de ter feito o gol de empate! O erro na saída de bola do Natan! Deu o bote ao Vini Paulista e saiu na cara do Lucas Frugieri! Aí foi escolher o canto e comemorar o gol da virada do Juventude! O Juventude empatou aos 21 com o Daniel! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto